E mistura com as frutas Eu gosto de só falar que você tá mudando as... Não tem problema! Follow the recipe Não se preocupe Eu pus aqui Tipo 5 ou 6 folhas Pus mais, não pus todas Eu peço aqui sempre Granola Coisa direta Essas folhas assim Mas por exemplo As coisas de panificação A lambulha Mas lembra sempre de mudar as especiarias Tipo assim, não muda a base Não muda as farinhas Mas muda as especiarias Isso você pode mudar E ele vai fazer toda a diferença no gosto também Nossa, esse cheiro gostoso Porque Né, essas... Ai, tá frio! Música 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 Música